Música Bem-vindos ao Ligados na Palavra. É um prazer tê-lo aqui conosco, nesta sexta-feira, onde nós vamos estudar um tema muito especial. Nós vamos estudar sobre a divindade, sobre a triunidade de Deus. Mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu gostaria de enviar o abraço do pessoal aqui do Ligados na Palavra, para o César, com quem eu conversei um pouquinho antes desse estudo. E eu estou enviando esse abraço para você, César, e desejando a você que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, haja na tua vida de tal maneira que aquele teu objetivo possa ser alcançado. E o abraço também vai para todos aqueles que estão nos assistindo através da internet, e para a Areli, que está aqui conosco hoje, nos prestigiando aqui nesse estúdio. E você também é nosso convidado, você pode vir aqui assistir pessoalmente. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. Que privilégio, Senhor, podermos estar na tua presença, nesse começo das horas sagradas do teu santo dia, Senhor, o teu santo sábado. Separado, abençoado por ti, Senhor, para que nós pudéssemos ter um tempo maior na tua companhia a cada semana. Nos ajuda, Senhor, a santificarmos, a usufruirmos, a termos prazer na guarda do teu santo dia. E agora, Pai querido, diante do teu trono de graça, nós clamamos a ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento. Para que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha despertar no nosso coração, na nossa mente, a consciência, Senhor, da necessidade que temos de ti. Que teus anjos, Pai Santo, estejam também à nossa volta. Para que tanto, aonde estiver um querido teu, Senhor, assistindo através da internet, como aqui nesse estúdio, Senhor, nós possamos sentir um pouquinho da atmosfera do céu. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Então, o tema de hoje, a trindade divina. Quando nós olhamos à nossa volta e nos damos conta dos dias tremendos que nós estamos vivendo, das horas difíceis pelas quais a humanidade está passando, pelas tragédias, as catástrofes, os acidentes, a depressão, que é um mal que está assolando, muitos dos filhos de Deus, inclusive, e vemos que, por causa dessa doença tão terrível, muitos cometem atos que, às vezes, não têm mais volta, como o suicídio, por exemplo, que o número disso é crescente. Só nessa semana nós tivemos notícias de alguns casos acontecendo e nós nos perguntamos, nos perguntamos, nos voltamos para Deus, tentando entender o porquê. Por que tantas tragédias? Por que tantas desgraças? Por que o homem está tão sem esperança, tão sem rumo? E nós vamos na palavra de Deus, lá em Jeremias 2, 13, e Deus, o próprio Deus, nos diz assim, Então, quando nós vamos à Bíblia, nós vemos na Bíblia o motivo, a razão do nosso sofrimento, das tragédias, das catástrofes. Deus diz, o meu povo se afastou de mim. Nós fomos criados por Deus para vivermos com Ele. Tanto assim, que Ele nos diz na sua palavra, que para nós só existe vida nele. E além do povo de Deus ter se afastado de Deus, ainda, Ele diz, cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. Ou seja, se afastaram de Deus, o manancial de águas vivas, o manancial, a fonte de vida, a fonte de poder, e ainda buscaram nas coisas desse mundo, suprir a necessidade vital, fundamental do ser humano, que é a presença de Deus. E Deus diz que essas cisternas são rotas, elas não retém água nenhuma. quer dizer, tudo isso é inútil, tudo isso é futilidade, tudo isso é passageiro. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Que espaço esse Deus ocupa na tua vida? Quando nós vamos à Bíblia, mais uma vez, lá em 1 Coríntios 2, 7, nós vemos Paulo falando o seguinte, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja, o que é que Paulo está dizendo aqui? As muitas teorias, as muitas filosofias, argumentos que existem para tentar provar a existência ou a não existência de Deus, são uma prova gritante, uma evidência muito forte, de que a sabedoria humana não consegue penetrar no terreno divino, não consegue entender as coisas de Deus. Por isso Paulo diz que a sabedoria de Deus, para os homens que vivem distantes de Deus, é um mistério. E aí ele diz também em 1 Coríntios 2, 8, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quer dizer, nenhum dos poderosos deste século, os grandes sábios, os intelectuais, os doutores da lei, aqueles que decidem, eles não conheceram, porque se tivessem conhecido a Deus, se tivessem entendido a mensagem de Deus, as profecias de Deus, a palavra de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória, não teriam crucificado a Jesus. aonde nós podemos buscar o conhecimento de Deus? Como Deus se revela para nós? Qual é o parâmetro? Qual é aonde buscar respostas? Sobre quem é Deus? sobre se Ele se preocupa conosco, se Ele se ocupa conosco ou não, se existe um Deus só, se há um Deus em três pessoas, aonde nós podemos buscar respostas e confiar nas respostas que Deus nos dá. Veja, a Bíblia diz lá em João 17, 17, que a palavra de Deus é que é a verdade. Deus, além de se revelar através do Seu Filho Jesus Cristo, se revela para nós também através da Sua Palavra, da Bíblia, da Escritura Sagrada. E ali Ele nos mostra quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. E nos ensinamentos da palavra de Deus, nós podemos confiar, porque eles foram escritos por Deus exatamente com essa finalidade. Além de ser para nos ensinar, para nos advertir, nos corrigir, lá em 2 Timóteo 3, 17, Deus diz que Ele escreveu a Sua Palavra, Ele escreveu a Bíblia para nós, essa carta de amor, para que nós pudéssemos atingir a estatura de Deus, a santidade de Deus. Então, veja só. Em Efésios 4, 5, 6, está escrito assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Então, Efésios 4, 5, me diz o seguinte, que existe um Deus só, uma só fé verdadeira, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, um só batismo bíblico, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Em Tiago 2, 19, nós lemos que, tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque realmente existe um Deus só. Então, quando nós lemos textos como esses, nós chegamos à conclusão, respondendo à pergunta do slide, quantos deuses existem? Nós vemos que existe um Deus só. mas aí, nós vamos em Mateus 28, 19, e lá, nós vemos a bênção evangélica, dizendo o seguinte, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ou melhor, a bênção evangélica está em 2 Coríntios 13, 14, desculpe, aqui está a comissão evangélica, a ordem de Jesus, de nos mandar pregar o Evangelho a toda criatura, e é com esse propósito, que nós estamos aqui nessa noite, pregar o Evangelho, levar a esse mundo, tão carente, tão necessitado de esperança, de consolo, de conforto, de o ensinamento da Palavra de Deus, aquilo que pode nos garantir, a perspectiva de um futuro eterno. Então, Jesus diz assim, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 14, aí sim, a bênção evangélica, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém. Veja, nós já conversamos várias vezes aqui, que a Bíblia, na Bíblia, nós não encontramos contradição, por um motivo muito simples, e muito forte. Ela foi escrita por Deus, e Deus não se contradiz, Deus não muda, Deus não, nele não existe nem sombra de variação. Então, por que que na Bíblia nós encontramos, qual é a explicação, para textos como aqueles, que nós lemos, que existe um Deus só, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e aqui nós estamos vendo, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Qual é a explicação, que a Bíblia, como sendo a palavra fiel de Deus, nos dá, para essa situação. Veja, um dos versículos, mais citados, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, é aquele, que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, 5. É a famosa, Shema. E existe, no original, em que a Bíblia foi escrita, a língua hebraica, lá do Velho Testamento, pluralidade nessa Shema. Veja o que está escrito. Eu vou tentar ler, o que está escrito aqui, apesar de não saber falar hebraico, mas lá está. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Errad. Traduzindo, na nossa língua, em português, na Bíblia nós encontramos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, traduzindo, ouve, Shema, Israel, o Senhor, Adonai, Elohenu, nosso Deus. Adonai, é o único, Adonai Errad, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E aí, complementa dizendo, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Em algumas traduções, diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Para nós, amarmos alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Por isso, a razão do nosso estudo, essa noite. Então, no texto bíblico, que é, assim, o texto-chave, para que o povo de Israel, creia, que Deus, é o único Senhor, é exatamente esse aqui. Que traduzido para a nossa língua, diz que Deus é o único Senhor. Aí, nós vamos procurar, explicação, no original da Bíblia, na raiz da palavra, na língua em que ela foi escrita. Veja só. No hebraico, existem duas palavras, palavras que são usadas para definir a palavra único. Só que essas duas palavras, elas têm sentidos diferentes. Veja só. o texto bíblico, o texto bíblico, o texto bíblico, por isso eu fiz questão de colocar o texto em hebraico, para que a gente entendesse aqui o único Senhor. O único Senhor é Adonai Errade. Errade, aqui está no lugar da palavra único. E quando nós vamos no original, na raiz da palavra, nós vemos que essa palavra, ela significa um substantivo coletivo, uma unidade composta, que define uma entidade composta. Então, veja só. Para a gente entender. Um outro exemplo, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a palavra usada nesse texto em hebraico, para uma só carne, também foi errada. E a gente está vendo aqui, quando Deus aconselha, como deve viver um homem e uma mulher, para ter um casamento feliz, nós estamos vendo Deus aqui tratando de duas pessoas. um homem e uma mulher. E ele diz, para que um casamento seja feliz, esse homem e essa mulher, duas pessoas distintas, devem se tornar uma só carne. Então, essa palavra errada, foi usada no uma só carne. Apesar de se tratar de duas pessoas, unidade composta, substantivo, coletivo. A mesma coisa está aqui, nesse texto de Deuteronômio 6, 4 a 5. Então, é um Deus único, mas em três pessoas, conforme a gente vai ver, na sequência do estudo. Errada, e também foi usado, nesse tema, nesse texto de Jeremias 32, versos 38 a 39. Lá Deus diz assim, eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. Aqui também, a palavra usada, nesse texto, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, esse um, é a palavra original, é errado, quer dizer, substantivo, coletivo, porque aqui Deus está falando, do povo de Israel. Então, para o povo de Israel, ele daria um só coração, um só caminho. Em que sentido? No sentido de todos, todo o povo de Israel, buscar, um relacionamento com Deus. e Deus mostrando o caminho, para esse povo, e o caminho é Cristo, o caminho é um só. Mas para quem? Para o povo de Israel. Então, a diferença. E aí, Deus usa também, para definir a palavra, um ou único, no hebraico, a palavra é, yahid, unidade absoluta, aí sim, singular. Veja só, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te a terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto. Isso está em Gênesis 22,2, e Amóis 8,10, também fala sobre isso. Então, quando Deus mandou Abraão sacrificar o filho, Isaac, o profeta, quando relatou esse fato, no lugar da palavra único, ele escreveu, yahid, aí sim, um filho só, uma pessoa só, dá para perceber a diferença? Veja, nós temos conversado ao longo de todos esses estudos, que qualquer dúvida que você tenha, qualquer questionamento, você pode entrar, no nosso chat, no nosso chat, e fazer sua pergunta, fazer sua sugestão, fazer seu comentário, ou, já me coloquei à sua disposição, você pode me procurar aqui, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, para que a gente possa abrir a Bíblia, e examinar mais de perto a palavra de Deus, porque aqui o tempo é curto, a gente vai passando rapidamente sobre os textos bíblicos, mas, não deixe passar as oportunidades, que Deus tem criado na tua vida, para você poder conhecer, e se aproximar mais desse Deus, assim como existe pluralidade na Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e esse único, no original a palavra é plural, existe pluralidade também, no nome de Deus, porque um dos nomes de Deus, usados no hebraico é, El Elohim, El é singular, Elohim é plural, então, lá no texto bíblico, Êxodo 20, versos 2 a 3, quando Deus, através de Moisés, apresenta os dez mandamentos, para o povo de Israel, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, nesse texto, de Êxodo 20, verso 2 a 3, o profeta, usou o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, o teu Deus, ele usou a palavra, Elohim, no plural, e aqui também, não terás outros deuses, outros, Elohim, só que na tradução, quem fez a tradução, preferiu deixar dessa forma, eu sou o Senhor, ou melhor, se fosse, para traduzir literalmente, aqui ficaria, eu sou o Senhor, teus deuses, porque a palavra, no original, era Elohim, Deus está falando, no plural, Deus está falando ali, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde o começo, desde o primeiro estudo, que nós fizemos aqui, nós temos estudado, essa questão, da diferença, que existe, em relação, às línguas, em que a Bíblia foi escrita, a Bíblia foi escrita, no Velho Testamento, no Hebraico, tem uma parte, em Eramaico, no livro de Daniel, e o Novo Testamento, foi escrito, em grego, e nós temos, para poder compreender, assuntos difíceis, da Bíblia, textos mais profundos, nós temos ido, na língua original, para poder entender, o que Deus, quer nos ensinar, então, por isso, essa questão, de nós abordarmos, no português, e no hebraico, os textos, do Velho Testamento, quando nós vamos, no livro de Gênesis, nós vemos ali, claramente, de uma forma, transparente, a pluralidade, de Deus também, lá, a presença, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 27, ao criar o homem, Deus disse, façamos, é plural, o homem, a nossa imagem, conforme, a nossa semelhança, e aí, aqui, o singular, de novo, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem, de Deus o criou, homem e mulher, os criou, em Gênesis 3, versos 22 a 23, antes de colocar, o homem já tinha pecado, ao colocar o homem, para fora do jardim do Éden, Deus diz, eis que o homem, se tornou como um de nós, sabedor do bem e do mal, né, então, ele diz, antes que ele estenda, a mão para a árvore da vida, e coma do seu fruto, e viva eternamente, Deus colocou para fora, e aí, ele diz, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, na torre de Babel, nós vemos a mesma coisa, lá em Gênesis 11, 7 a 8, está escrito, vinde, desçamos, e confundamos ali, a sua linguagem, destarte o Senhor, o dispersou dali, pela superfície da terra, aqui nós vemos, o próprio Deus, se colocando, como um Deus, uno, mas em três pessoas distintas, a unicidade da divindade, existe, veja só, existe união, na divindade, mas, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são pessoas distintas, com personalidades distintas, mas são unos, em mente, caráter, e propósito, e objetivo, e os três, são, oniscientes, onipresentes, e onipotentes, ou seja, sabem todas as coisas, estão em todos os lugares, não são limitados, pelo espaço, e são onipotentes, para Deus, não existe, impossível, não existe, alguma coisa, que Deus não consiga fazer, porque Ele pode, todas as coisas, Ele é a fonte de poder, e esse gráficozinho aqui, nos mostra, tenta ilustrar, pelo menos, com base, em textos bíblicos, e o fundamento, principal, que nós usamos aqui, da trindade, está em Mateus 28, 19, quando Deus nos manda, ir e pregar o Evangelho, e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui, consultando textos bíblicos, como João 8,16, nós vemos, que o Filho, não é o Pai, e o Pai, não é o Filho, são pessoas, distintas, nós vemos, em João 14,26, que Deus Pai, não é, o Deus Espírito Santo, existe, às vezes, uma confusão, acerca, da compreensão, do Espírito Santo, alguns acreditam, que o Espírito Santo, é um atributo de Deus, é uma energia, é uma força, mas ele é uma personalidade, nós vamos ver, agora, a gente precisa entender, que uma personalidade, ela não precisa, estar restrita, a um corpo, e aí, em Atos 10,38, nós vemos, também, que o Espírito Santo, é uma pessoa, e o Filho, é outra, o Filho, não é o Espírito, mas, são pessoas, separadas, e, tanto, o Pai, é Deus, como o Filho, é Deus, e o Espírito Santo, é Deus, agora, nós vamos ver, textos, que provam, o que nós estamos, afirmando, para que você, possa entender, um pouquinho, daquilo, que a Bíblia, nos revela, acerca de Deus, se bem, que, na nossa, natureza, finita, humana, por mais, que a gente estude, por mais, que a gente pesquise, sempre, vai faltar, compreensão, muito, provavelmente, nós vamos levar, a eternidade inteira, a eternidade, sem fim, melhor dizendo, aprendendo, acerca desse Deus, que, para nós, é tão misterioso, e, na Bíblia, ele revela, apenas, aquilo, que é, é, suficiente, para nós, compreendermos, o plano da salvação, e a Bíblia, também, diz, que especular, além disso, nós não devemos, porque as coisas reveladas, pertencem a nós, e a nossos filhos, mas, as encobertas, pertencem a Deus, essas, ele vai, nos ensinar, na eternidade, veja, quem é Deus, o Pai, existe, assim, é, porque nós, seres humanos, em função, da função, de Jesus, no plano, da salvação, nós conhecemos, melhor a Cristo, porque ele se fez homem, porque ele morreu por nós, por isso, a Bíblia, está centralizada nele, os evangelhos, estão centralizados nele, e ele é o mais, é, ele é o mais, conhecido, por nós, o Espírito Santo, também, nós, temos uma, é, uma compreensão, de que tudo, que acontece, na nossa vida espiritual, é obra, do Espírito Santo, porque Jesus, já morreu na cruz, por nós, agora, Deus, Pai, para nós, parece, assim, um pouco, mais distante, quando a gente, pensa, é, talvez, porque Jesus, esteve aqui, conosco, andou aqui, viveu aqui, como nós, né, foi retratado, inclusive, como, é, quando a gente, vê uma, um quadro, de Jesus, a gente, está acostumado, a identificá-lo, pelaquele rosto, galileu, o Espírito Santo, a Bíblia, nos fala, é, de línguas de fogo, fala, de um vento, impetuoso, nós, não sabemos, a forma, que ele tem, e Deus, Pai, é mostrado, para nós, como o ancião, de dia, sentado, num trono, então, parece, assim, que ele está, mais distante, mais inacessível, né, mas, quando nós, nos detemos, na Bíblia, para pesquisar, para estudarmos, para entendermos, um pouquinho melhor, a pessoa de Deus, Pai, nós vemos, que dele, é a fonte, de todo poder, ele é o originador, ele é o soberano, ele é o mantenedor, aquele que, nos criou, que nos mantém, e que é, também, Redentor, ele nos redime, ele nos salva, através do sacrifício, de Jesus, ele é justo, ele é santo, ele é misericordioso, se bem, que a misericórdia, de Deus, está pautada, pela justiça, de Deus, ele é um Deus, de refúgio, é um Deus, que está, sempre, de braços abertos, é um Deus, que te acolhe, que te aconchega, que te dá, respostas, que te dá, paz, é um Deus, perdoador, não existe, pecado, que ele, não possa, perdoar, é um Deus, de fidelidade, que não muda, é um Deus, de salvação, e é um Deus, que também é, nosso pai, nós somos, filhos, de Deus, é, em duas situações, por dois motivos, veja, fomos criados, por ele, aí, pecamos, e nos afastamos, de Deus, mas, através, do sacrifício, de Jesus, ele nos adota, outra vez, então, nós somos, filhos de Deus, por criação, e por adoção, em várias passagens, da Bíblia, ele se dirige, a nós, como filhinhos, meus, estas coisas, vos escrevo, para que não pequeis, em várias passagens, da Bíblia, ele diz, amados, é um Deus, de amor, é um Deus, que a Bíblia, diz, que ele, não tosqueneja, ou seja, ele não dorme, ele não cochila, 24 horas, por dia, ele está envolvido, com a sua salvação, e com a minha, ele está envolvido, com o seu bem-estar, e com o meu bem-estar, com a sua felicidade, e com a minha felicidade, porque ele diz, em terceira João, ele diz assim, amado, acima de qualquer outra coisa, eu desejo, que você viva bem, é um Deus, que sendo soberano, sendo fonte de poder, mantenedor, ele é um Deus, que é servo, que vive, em função do teu bem-estar, veja, o foco da trindade, ou o foco desse Deus triuno, é a salvação, e a salvação, nós sabemos que está, na cruz do calvário, mas quando nós vamos, hoje à tarde, estudando um pouquinho, sobre esse assunto, eu me surpreendi, com algumas coisas, que eu li, a salvação, já havia sido, se nós pudéssemos, definir, o papel, de cada um dos três, no plano da salvação, nós diríamos, que Deus Pai, foi aquele, que elaborou, o plano da salvação, Jesus Cristo, aquele que executou, e o Espírito Santo, é aquele que torna, esse plano da salvação, acessível para nós, então, os três, passam pela cruz do calvário, veja, esse plano, foi elaborado, a Bíblia nos diz, desde antes, da fundação do mundo, antes de criar, o planeta Terra, ou de organizar, a vida na Terra, Deus, já havia decidido, que se o homem, viesse a pecar, Deus morreria por nós, e nesse momento, Jesus então, te oferece, só que, o ser humano, jamais vai compreender, jamais vai alcançar, o que significou, para a divindade, a cruz do calvário, a Bíblia nos diz, lá em 1 João, que Deus é amor, e sendo amor, ele é um Deus, relacional, ele precisa, vamos dizer assim, de alguém, para amar, nem Deus, é sozinho, nós vamos ler, que a Bíblia diz, que não é bom, que o homem viva só, nem Deus, é sozinho, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pessoas distintas, sagradas, e coeternas, auto existentes, ou seja, não foram criadas, existe vida neles mesmos, e desde os tempos da eternidade, quando começou a eternidade, não teve começo, quando Deus começou, não teve começo, desde os tempos da eternidade, por ser um Deus de amor, por ser um Deus relacional, o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, era baseado nesse amor, agora imagine, o sofrimento de Deus Pai, Deus Espírito Santo, ao ver, o Deus Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, por isso, lá em João 14,6, é nos dito o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, o objetivo, principal, da trindade, é a salvação do homem, e da mulher, obviamente, a qualquer preço, nem que seja, a própria vida, desse Deus Criador, desse Deus Mantenedor, desse Deus Redentor, veja, existe, é, uma, uma distribuição de funções, entre os membros da trindade, porque Deus, é, a lei primordial, e fundamental do céu, é a ordem, a organização, e Deus, não duplica serviços, desnecessariamente, então, é, de uma forma humana, para facilitar a nossa compreensão, nós poderíamos dizer que, como já foi comentado, Deus o Pai, aquele, o ancião de Dias, que é retratado, para nós, como, um Deus sentado no trono, é, sendo que, Deus não se limita a um trono, porque ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, o trono de Deus, é apenas um símbolo do governo de Deus, Deus, esse, Deus Pai, é a fonte, de todo poder, de toda a vida, é, é de onde, é, é o Deus soberano, se bem que, a gente observa o seguinte, por exemplo, citando como exemplo, uma empresa, uma organização humana, um país, a palavra final, quem decide, quem legisla, sobre um determinado assunto, sempre é um chefe, sempre é um presidente, um rei, né, no céu não, a palavra final, é dada pelos três, é dada por Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, o filho, além de ter sido, o executor, do plano da salvação, aquele que disse, eu vou, e veio morrer por nós, é o mediador, é o intercessor, é aquele que equilibra, a justiça, e o amor de Deus, nós já conversamos sobre isso aqui, a justiça de Deus, exige a minha morte, porque eu sou pecadora, eu sou transgressora, mas aí entra Jesus, entre Deus Pai, e eu, e aí, entra em cena, a misericórdia de Deus, porque Jesus mostra, as cicatrizes, e diz, olha, ela aceitou, e Deus então, é, nesse momento, eu sou reconciliada com Deus, e o Deus Espírito Santo, eu coloquei o termo ali, capacitador, mas você pode encontrar, na literatura que existe, especialmente na Bíblia, ele seria, segundo as palavras de Jesus, ele é o consolador, ele é aquele que viria para nos ensinar, ele é o agente santificador da trindade, eu coloquei aqui o capacitador, ou seja, ou o aplicador, ele aplica, o suficiente e eficaz sacrifício de Jesus, ele faz com que esse sacrifício, na vida daqueles que o aceitam, possa produzir frutos, e frutos para o reino de Deus, então, Deus Pai, é, é tão Deus, como Deus Filho, Deus Espírito Santo, só que cada um, tem a sua função, ele foi o mentor intelectual, e, Jesus foi aquele que veio e fez, e o Espírito Santo, é aquele que agora está fazendo, porque Jesus, ao assumir a natureza humana, e permanecer num corpo humano, lá no céu, você pode ler isso, lá em Lucas, capítulo 24, versos 36 a 41, em Atos 1, 9 a 11, está relatado essa questão, Jesus ressuscitou, no corpo humano que ele tinha, um corpo glorificado agora, e subiu aos céus dessa maneira, então, ele, voluntariamente, ele se, ele limitou a onipresença dele, a onipresença de Jesus, hoje, é através do ministério do Espírito Santo, por isso, a Bíblia nos mostra, claramente, que o substituto de Cristo, de Jesus Cristo, aqui nessa terra, é o Espírito Santo, veja, como é que a gente pode entender, a divindade de Cristo, nós temos que, entender o seguinte, o que nós vamos ler agora, em Isaías 9, 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, quando diz, quando diz, do menino Jesus, que iria nascer aqui nesse mundo, como nosso salvador, a Bíblia diz textualmente, que ele é Deus forte, e todos os nomes, atribuídos a Jesus aqui, são nomes atribuídos, somente a divindade, só que, Jesus só teve começo, como homem, como Deus, aqui diz, que ele é pai da eternidade, ele sempre existiu, ele assumiu a forma humana, para poder viver aqui como nós, e morrer por nós, lançar as bases, da sua igreja aqui nessa terra, mas como Deus, ele sempre existiu, Jesus é filho de Deus, através da atuação do Espírito Santo, isso para nós, realmente é um mistério, e a Bíblia chama de mistério da piedade, nós não compreendemos, como é que isso aconteceu, mas foi o meio, encontrado pela divindade, pela trindade santa, para que Deus, pudesse nascer, e morrer por nós, Jesus, só teve começo, como homem, como Deus, ele sempre existiu, e quando esteve aqui nesse mundo, ele tinha as duas naturezas, ele tinha a natureza humana, mas, era plenamente Deus também, veja, Mateus 1, 23, diz assim, eis que a virgem conceberá, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco, Emmanuel, o significado do nome Emmanuel, é Deus conosco, em João 20, 28, quando Tomé viu a Deus, ele diz, Senhor meu, e Deus meu, e Jesus aceitou, ser adorado como Deus, João 1, verso 1 a 3, mostra Jesus, como o agente criador, lá está escrito, no princípio, era o verbo, por que que era o verbo, porque um dos nomes de Deus, é eu sou, e lá, a Bíblia diz, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, aqui mostra, a encarnação de Jesus, que para nós, como já foi dito, é um mistério, a gente não compreende, como isso aconteceu, Jesus é eterno, êxodo 3, 14, nos diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, e nós vemos, Jesus atuando muito, também, lá, nos dias do Velho Testamento, veja, Miquéia 5, 2, aqui não deixa dúvidas, quanto a eternidade, de Jesus, e tu Belém Efrata, pequena demais, para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá, o que há de reinar em Israel, e cujas origens, são desde os tempos antigos, desde os dias, da eternidade, qual foi, Jesus não teve origem, ele sempre existiu, por isso, ele, é, é atribuído o nome, de Deus para ele, eu sou, ele sempre foi, ele sempre existiu, desde quando? Desde os dias da eternidade, agora, nós vamos ver um pouquinho, sobre a divindade, do Espírito Santo, Atos 5, 3 a 4, está escrito assim, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, como, pois, assentastes no coração este desígnio, não mentisses aos homens, mas a Deus, qual é a história aqui, que é contada para nós, através do livro de Atos, nos primórdios do cristianismo, era a igreja, como hoje deve ser, né, também, essa orientação que Deus nos traz, através da Bíblia, a igreja era mantida, pelos membros dessa igreja, então era comum, é, os membros da igreja, com o cristianismo, é, recém surgido, com a missão de pregar o evangelho, era muito comum, os membros da igreja, se desfazerem de propriedades, venderem propriedades, para poder, é, manter a igreja de Deus, e foi o que Ananias, e a esposa Safira, se propuseram a fazer, eles tinham um terreno, e se propuseram a vender esse terreno, e trazer o, o valor da venda do terreno, para a igreja, só que venderam o terreno, por uma quantia, e na hora de trazer o dinheiro, para a igreja, trouxeram a metade, dessa quantia, e aí Pedro está, é, advertindo a Ananias, ele diz, por que que você fez isso, você vai dar o dinheiro, porque você quer, agora, trazendo o dinheiro, que você, havia se comprometido a trazer, e declarando um valor menor, você não está mentindo, para homens, você está mentindo, para Deus, e aqui no começo do texto, ele diz que, você está mentindo, para o Espírito Santo, esse texto nos diz, nos comprova, a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo, não é uma energia, não é uma força, não é uma influência, não é o Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa, santa, é uma pessoa sagrada, é Deus também, tanto assim, que nós vamos ver, nos textos seguintes, que ele é um ser pessoal, veja, 1 Coríntios 12, 11, mostra que ele tem vontade própria, lá está, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo, como lhe apraz, ele faz, segundo a sua própria vontade, ele faz, segundo o consenso da divindade, ele distribui os dons, de acordo, com a necessidade, da igreja, ele pensa, veja, Romanos 8, 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, o trabalho do Espírito Santo, é ininterrupto, é de eternidade, até, a vinda de Jesus, em Efésios 4, 30, nos mostra que, ele tem sentimentos, ele tem emoções, porque diz lá, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção, e ele intercede por nós, nós já vimos, uma citação parecida, aqui Romanos 8, 26, diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, eu imagino, eu tenho, quando eu leio esse texto, porque, nós só estamos aqui nessa noite, você aí, através da internet, e nós aqui, porque o Espírito Santo, nos convenceu, que isso é o melhor para nós, que nós precisamos, desse ensinamento, mas quando eu leio, um texto como esse, eu fico imaginando, porque o Espírito Santo, trabalha, ele quer fazer morada em nós, veja só, eu quero fazer um parênteses, porque para mim, está ficando difícil, falar para você, em função do som, que nós estamos ouvindo, lá debaixo da igreja, é um coral, maravilhoso, que está ensaiando, nós temos fundo musical, mas eu não sei, se está, interferindo no som, que está chegando para você, eu estou precisando, falar cada vez mais alto, mas, quando eu leio, um texto como esse, eu fico imaginando, o Espírito Santo, colocando as mãos, na cabeça, diante de certas situações, eu acredito, que muitas vezes, ele olha para nós, põe as mãos na cabeça, e diz, eu não acredito, no que ele está fazendo, olha o que ele está dizendo, olha o lugar, que ele está indo, veja, o Espírito Santo, Jesus, melhor dizendo, quando esteve aqui, nesse mundo, ele veio, para andar ao nosso lado, agora, o Espírito Santo, ele quer habitar em nós, sabe aonde ele quer, ser entronizado, aqui, na sua mente, e na minha mente, ele precisa, assumir o controle, da nossa vida, para que, o objetivo, maior da trindade, que é a nossa salvação, possa ser atingido, além disso, João 16,8, me diz, que o Espírito Santo, ele convence, e converte, esse texto diz, que é ele, que nos mostra o pecado, nos mostra a solução, para o pecado, e para aqueles, que não aceitarem, o sacrifício de Jesus, ele anuncia o juízo, ele convence do pecado, da justiça, e do juízo, ele capacita, ou seja, veja, além de ter sido, o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, está escrito lá, em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, que, todos os profetas, os apóstolos, foram movidos, pelo Espírito Santo, ele é o autor, da Bíblia, ele sendo, o autor da Bíblia, sendo Deus, é ele que me, primeiro, ele desperta em mim, a vontade, de ler a Bíblia, de estudar, ele, ele me faz entender, aquilo que está escrito, e mais, ele me faz aceitar, e mais ainda, ele vai mais longe, ele me capacita, a viver, porque, tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito, na palavra de Deus, é contrário, a nossa natureza, o ser humano, natural, não gosta, do que está escrito aqui, o Espírito Santo, é que põe a mão, na massa, é ele que faz, de nós, novas criaturas, nos atraindo, pelo seu amor, pela sua insistência, pela sua determinação, em nos salvar, pela sua longanimidade, ele vai nos atraindo, ele começa nos chamando, nos cativando, e nos trazendo, para Deus, Jesus é o caminho, mas quem nos faz, atravessar esse caminho, é o Espírito Santo, Jesus, ao morrer, na cruz do Calvário, ele abriu a porta do céu, para nós, agora, passar, por essa porta, nós só passaremos, como resultado, da atuação, do Espírito Santo, na nossa vida, por isso, que nós precisamos, compreender, mesmo dentro, da nossa limitação humana, nós precisamos, entender, quem é Deus, para permitirmos, por amor a ele, que ele seja Deus, na nossa vida, que ele, alcance os objetivos, para os quais, nós fomos criados, e, segundo a Tessalonicenses, 2,13, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a Bíblia nos diz, que é o Espírito Santo, que nos santifica, que nos transforma, nós já estudamos aqui, mas só para relembrar, a salvação, é um processo, ela não é pontual, ela não tem dia e hora marcado, é o processo, de uma vida inteira, nós vimos, que nós somos justificados, diante de Deus, pelo sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, quando nós aceitamos, a Cristo como salvador, somos justificados, e aí então, entra em cena, entra em ação, o Espírito Santo, que vai, dependendo, da minha aceitação, da minha permissão, ele vai, ele precisa, reproduzir em mim, os valores lá do céu, ele precisa, reproduzir em mim, em você, os princípios lá do céu, ele precisa, colocar para nós, prioridades, mais elevadas, e é isso que ele está fazendo, nesse exato momento, enquanto Jesus lá no céu, continua, dando andamento, ao juízo, que também nós já estudamos aqui, veja, olha o que diz, Gálatas 5, 22, que nós vamos ler agora, assim como Deus, é um Deus relacional, nós também precisamos ser, seres relacionais, nós precisamos, nos relacionarmos com Deus, e com o nosso próximo, nós temos conversado aqui, seguidamente, que cristianismo, é relacionamento com Cristo, dentro desse processo de salvação, que acontece durante uma vida inteira, ao andar com Deus, ao permitir, que o Espírito Santo, assuma o controle da minha vida, ao me relacionar com esse Deus, o fruto, a consequência desse relacionamento, é, está escrito em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, a paciência que Deus tem conosco, e que Ele requer de nós também, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança, ou domínio próprio, veja que, analisando esse texto, nós vemos aqui, mais uma vez, nós vamos na raiz, do texto, o fruto do Espírito é, o fruto, aparentemente, está no singular, quer dizer, gramaticalmente, está no singular, mas o fruto do Espírito, são várias características, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e a Bíblia ainda, se você ler esse texto lá em Gálatas 5, você vai ver que, Deus diz assim, contra essas coisas, não há lei, por que que não há lei, quem é que está debaixo da lei, é aquele que, transgride a lei, nós vimos isso, nos estudos anteriores, mas, quem apresenta, o fruto do Espírito, na sua vida, pela presença, do Espírito Santo, pelo relacionamento, relacionamento com Deus, está permitindo, que o Espírito Santo, desenvolva, em você e em mim, um caráter, semelhante ao de Jesus, por isso, que aqui, o texto diz, o fruto do Espírito é, mas o caráter de Deus é, como é que Deus é, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fé, mansidão, aquele, que vive com Deus, no caminhar, com Deus, ele se torna, parecido com Deus, e é disso, que você e eu, precisamos, sem, sem, permitirmos, que o Espírito Santo, é, esculpa em nós, um caráter, semelhante ao de Jesus, nós não teremos, salvação, por isso, a Bíblia, lá no Apocalipse, diz, que o número de perdidos, é como a areia do mar, e nós já vimos aqui, que Jesus morreu, por todos nós, mas a Bíblia, ressalta também, que o número de perdidos, é como a areia do mar, se Jesus morreu, por todos nós, se Jesus morreu, por mim, e por você, por que o número de perdidos, é como a areia do mar, porque nem todos, dão a entrada, para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, agir na sua vida, porque nem todos, tem como prioridade absoluta, assim como Deus tem, a nossa salvação, agora, quando, eu caminho com Deus, isso, gradativamente, vai acontecendo, na minha vida, foi o que aconteceu, com o Enoque, você lê no livro de Gênesis, a história de Enoque, e a Bíblia diz, e andou o Enoque, com Deus, 365 anos, e o que é que aconteceu? Deus o tomou para si, por que? ele andou tanto com Deus, ele se afastou tanto, das coisas desse mundo, ele perdeu, tanto o interesse, pelas coisas desse mundo, e o interesse dele, a prioridade absoluta dele, era a salvação, e ele se tornou, tão parecido com Deus, que um dia, Deus disse para ele, Enoque, hoje você não vai para a tua casa, hoje você vem para a minha casa, e a Bíblia relata, o translado, de Enoque, vivo para o céu, ele não passou pela morte, porque, nele foi esculpido o caráter de Deus, e é o que, é a nossa necessidade maior, lembre que nós, começamos esse estudo, com, um lamento de Deus, dizendo que o seu povo, se afastou dele, e no lugar, da fonte de vida, da fonte de água, viva, que ele é, preferiu, no lugar, dessa fonte de poder, desse Deus de amor, colocar, as coisas desse mundo aqui, as prioridades, foram invertidas, foram deturpadas, e nós precisamos, fazer o caminho, de volta para Deus, sem isso, nós não teremos salvação, nós já vimos aqui, um texto que diz, que sem santidade, ninguém verá a Deus, como é que nós vamos conseguir isso, como é que nós vamos, isso é uma façanha, para nós seres humanos, humanamente é impossível, pelas nossas próprias forças, jamais nós chegaremos, até o céu, pelas nossas próprias forças, jamais, nós vamos gostar, das mesmas coisas, que Deus gosta, jamais nós vamos falar, como Deus fala, jamais, nós vamos agir e reagir, como Ele age e reage, jamais, nós vamos viver, como Deus vive, então, nós temos, nós estamos encerrando, esse estudo, mas eu gostaria ainda, de destacar rapidamente, o seguinte, que Deus, nos dá, muitos dons, alguns, como por exemplo, talentos, cada um de nós, tem seus dons especiais, dados por Deus, para serem usados, aplicados, no seu serviço, Deus dá, tesouros, recursos financeiros, materiais, o templo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, e o tempo, quando nós estudamos, na semana passada, sobre aquele mandamento, que ficou esquecido, pela maioria das pessoas, quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado, nós vimos, que um dos motivos, de Deus ter, abençoado, santificado, e descansado, no sábado, foi exatamente, para passar, mais tempo conosco, para que nós, tivéssemos, mais tempo para ele, o tempo, de todos os dons, que Deus nos dá, é um dos quais, é um dos que, Deus mais vai pedir conta, quanto tempo, você tem usado, do teu tempo, para as coisas de Deus, quanto tempo, os anjos de Deus, lembra aqueles, que são testemunhas, de Jesus, lá no, no santuário celestial, lá durante, essa primeira fase, do julgamento, quanto tempo, os anjos de Deus, tem anotado, tem registrado, que nos tem visto, separar, para Deus, quanto tempo, você separa, na tua agenda, do teu dia a dia, para orar, para estudar a Bíblia, quanto tempo, você separa, para pisar em terra santa, para frequentar a igreja, para ir até a presença de Deus, e quanto, e veja, a comunhão, nós estamos aqui, online com você, ao vivo, veja só a tecnologia, relativamente, recente, mas nós, seres humanos, já nascemos com essa capacidade, de estarmos, online com Deus, 24 horas por dia, independente, do lugar, onde você está, do que você está fazendo, e quais são, os teus problemas, as suas dificuldades, os teus sonhos, os teus planos, online com Deus, mentalmente ligado, por isso, o nome desse programa, é ligados na palavra, para que através da palavra, nós possamos, estar online, com esse Deus, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, isso aqui, a santificação, exige, tempo com Deus, a transformação, a reprodução, do caráter de Deus, na minha vida, exige, que eu separe, tempo para Deus, a santificação, ela vem, de um relacionamento, pleno com Deus, e isso, não pode existir, sem relacionamento, como nós já falamos, Deus é amor, não é bom, que o homem esteja só, diz Gênesis 2,18, por que que não, nós precisamos, desse Deus, porque nele, nós vivemos, nos movemos, e existimos, como algum, dos vossos poetas, tem dito, porque dele também, somos geração, nós somos criaturas dele, para isso, nós precisamos, daquilo que é fundamental, para a nossa vida espiritual, nós precisamos, receber, o batismo, do Espírito Santo, o que que você entende, sobre o batismo, do Espírito Santo, quando você acha, que ele acontece, como receber, o Espírito Santo, aqueles que, são voltados, para as coisas de Deus, tem esse tipo, de objetivo, tem esse tipo, de preocupação, e esse vai ser, o tema, do nosso estudo, na próxima sexta-feira, e eu quero, convidar você, para que a gente, nessa caminhada, possa crescer, em graça, sabedoria, e santidade, diante de Deus, por mais que, quando a gente, faz um estudo, da Bíblia, alguns temas, eles são mais profundos, são mais, exigem mais concentração, mais oração, esse estudo, da trindade, é um desses temas, mas, por mais que você, não tenha, assimilado, muita coisa, sobre as características, de Deus Pai, as características, de Deus Filho, ou as características, do Deus Espírito Santo, saia, desse estudo, nessa noite, com o seguinte, entendimento, nós, criaturas de Deus, só somos perfeitas, só temos vida plena, nele, para que nós, possamos estar, com ele, lá no céu, nós, precisamos, aprender, a viver, com ele, aqui, nessa terra, existe, um hino, que diz, que para o cristão, o céu, começa aqui, e o céu, só pode, começar aqui, se você, se entregar, completamente, nas mãos, desse Deus, de amor, que já, morreu por você, Jesus, Jesus já fez, a parte mais difícil, já fez o sacrifício, agora, está em cena, o Espírito Santo, precisando, concluir, a obra, que Jesus começou, na cruz do Calvário, mas a Bíblia, me diz, que eu posso, estar, plenamente, certo, de que, a obra, que Jesus começou, o Espírito Santo, se eu permitir, vai concluir, que essa seja, a tua realidade, e a minha realidade, que a gente, possa se colocar, na presença de Deus, a partir de agora, buscando, com mais convicção, com mais entendimento, com mais necessidade, e com mais amor, por esse Deus, a presença dele, na nossa vida, vamos orar? Pai querido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos, na sua presença, Senhor, reconhecendo, que para nós, só existe vida, em ti, Senhor, toma a nossa vida, em tuas mãos, estamos depondo, a nossa vida, diante do teu trono, de graça, Senhor, estamos depondo, a nossa vida, Pai querido, para que tu disponhas dela, da forma, como tu melhor achares, para que tu faças, de nós, novas criaturas, para que tu faças, de nós, filhos, por criação, e por adoção, porque te aceitamos, como Pai, aceitamos, o sacrifício, do teu filho, Jesus, tu faças, de nós, cidadãos, do teu reino, Senhor, nos ajuda, Pai querido, clamamos a ti, em nome de Jesus, nos ajuda, a sermos santos, na nossa esfera humana, como tu és santo, na tua esfera divina, Senhor, transforma, a nossa vida, Pai, santifica, a nossa mente, Senhor, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa língua, Pai Santo, nos ajuda, Pai querido, dependemos, totalmente, de ti, reconhecemos, a dependência, que temos, de ti, Senhor, e por isso, nos entregamos, e te autorizamos, Senhor, em nome de Jesus, a usar, os meios, que forem necessários, para que possamos, um dia, estarmos, na tua presença, pela eternidade, sem fim, enquanto isso, não acontece, enquanto esse dia, não chega, nos transforma, Pai, faz com que a prioridade, absoluta da nossa vida, a partir de agora, sejam as coisas do teu reino, o teu amor, e a tua salvação, nos despede, Senhor, com a tua bênção, com a tua presença, com a presença, do teu Santo Espírito em nós, para que possamos ser, templos vivos, testemunhas fiéis, do teu amor, e da tua misericórdia, em nome, por amor de Jesus, clamamos a ti, amém, Pai Santo, amém, Senhor amado, esperamos você, na próxima sexta-feira, e você já sabe, Jesus e eu, até lá, boa noite, feliz sábado, e uma boa semana, e a próxima sexta-feira,